Eu queria antes fazer uma pergunta bem pessoal. A gente está aqui numa semana de celebridades, né? Foi o príncipe na semana passada, veio você aqui, que é de outra dinastia. Estamos numa moral danada. Aí, o que me chamou a atenção é que do lado da Zambelli, os dois frisaram muito, quando eu perguntei sobre a atuação parlamentar, que eram ativistas. Eles não eram parlamentares, eles estão parlamentares, mas são ativistas. Aí, o que é que mudou na sua vida, né? Você chegou um pouquinho antes, da situação do parlamento para a situação que você veio das ruas. Inclusive, tem toda essa briga aí, MBL, que vem para a rua. O que é que mudou na sua vida? Mais militante, mais parlamentar, está ficando mais de centro? Como é que você se vê? Acho que, ideologicamente, eu mantenho a mesma linha. Principalmente das discordâncias das ideias, continuo sendo incisivo, enquanto eu era militante, continuo colocando meus posicionamentos com bastante clareza. nisso eu não vejo diferença. Acho que, de certa maneira, tem uma mudança de postura, tem um amadurecimento, porque o parlamento é uma escola, né? De você entender e conhecer pessoas do país inteiro e com visões diferentes e você ter de fazer construções com essas pessoas de visões diferentes e de regiões diferentes e com demandas dos seus eleitorados diferentes. Então, nesse sentido, eu acho que o parlamento ajuda bastante, tem me ajudado bastante a amadurecer e a trabalhar mais o diálogo do consenso possível. Porque o país ideal que eu tenho na minha cabeça é completamente diferente do que você tem, do que você tem, do que você tem. E ninguém vai impor nada a ninguém, porque se for para impor, vai ser na bala. E eu defendo o caminho das instituições, né? Então, nisso eu acho que é positivo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho... Eu não vejo como positiva a atuação de quem fica no plenário só jogando para a rede social, só jogando para a militância, para a plateia, porque o trabalho parlamentar, mais do que pressionar a instituição, você está, né, na instituição, você precisa convencer as outras pessoas que também fazem parte do colegiado que você faz, de outros 512... Não só lacrar, né? Não só lacrar, não só dar a mitada em cima do outro, mas barrar projetos, aprovar projetos, aprovar relatórios, aprovar orçamento, barrar orçamento... Apresentar propostas? ...apresentar as propostas, debater o mérito das propostas, ficar só polemizando, pode dar voto, pode dar visualização, mas não muda o país nem em um mês, quanto menos, do parlamento que se propõe a mudar estruturalmente o país para 30, 40, 50 anos. Deputado Kinn, deixa eu tocar no assunto aqui rapidinho, para não afastar muito do que ele falou disso na primeira resposta aqui. A sua decepção quando diz que o governo Bolsonaro deveria ser mais combativo quanto a mais combatente à corrupção, mais contrário ao que deveria estar, mais bem posicionado. Acha que a Lava Jato sofreu uma certa, está sofrendo um processo de desidratação? Se está sofrendo, que quando ele, no primeiro momento, ele traz Moro para o Ministério, não dá a impressão de que agora a gente vai ter uma Lava Jato que vai ganhar o Brasil inteiro. E a figura de Moro, inclusive, como um ministro importante desse governo, não dava a impressão de que agora o Brasil vai ter Lava Jato em todo canto, isso vai terminar ganhando tudo que é Estado, tudo que é município. E, ao mesmo tempo, qual a visão que o senhor tem hoje da postura de Moro no Ministério? Era essa a impressão que a gente tinha. Infelizmente, hoje a figura do Moro está bastante esvaziada, bastante sem poder nas planadas dos Ministérios. Você não vê ele com influência nas decisões do Presidente da República. Pelo contrário, inclusive, essa percepção que a gente tinha que ter Lava Jato em todo lugar, uma das expectativas era que tivesse uma Lava Jato em relação a membros do Ministério Público e do Judiciário, que é a CPI Lava Toga no Senado. E o próprio filho do Presidente da República não só não assinou, como articulou para que assinaturas fossem retiradas. Se já tinha o número suficiente de assinaturas, o filho do Presidente da República, com o apoio do Presidente, apoiou para que fossem retirados. E a gente sabe que tem corrupção no Legislativo, tem no Executivo e tem também no Ministério Público e no Judiciário. Petrolão, mensalão ou qualquer outro tipo de escândalo de corrupção, dos sanguessugas, dos anões do orçamento, nada disso teria acontecido ou sem a conivência ou sem a anuência daqueles que fazem parte dos órgãos de fiscalização e controle do nosso país. E, portanto, com a mesma veemência, eles devem ser investigados e responsabilizados pelos seus crimes. Você concorda, então, com quem diz que no momento em que Bolsonaro chama Moro foi muito mais uma cooptação do que uma convocação? Foi muito mais uma tentativa de amenizar a própria imagem, de melhorar a própria imagem, de falar, olha só como eu estou nomeando o juiz popular, que hoje é até mais popular que o próprio Presidente da República, do que efetivamente dar poderes para ele implementar políticas públicas. Tanto que, você vê, hoje a receita absolutamente é aparelhada. O que nem o PT fez, o Bolsonaro está fazendo, que é aparelhar as instituições como a Receita Federal e também a Polícia Federal, mesmo com a caneta dando as mãos do Sérgio Moro, que hoje parece que nem ele mesmo comanda o próprio Ministério. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pela Letiouro Record, como um grupo de desajustados, Derrubou o Presidente, a MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo. Está muito legal, muito divertido. Um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível para você que quiser. É isso aí. Compre um livro que está muito maruxo.